E você passa e não disfarça E logo acha uma menina afim Por onde vai, mete a colher Não é homem de uma só mulher E ele traça e não disfarça E logo acha outra menina afim No ar, poador, búzios onde for No farol da barra todo mundo para para encontrar um grande amor E ele vai te tentar Até você dar o que ele quer E ele vai te tentar Te alucinar até poder te pegar Em toda festa Anda com pressa Faz um arrastão antes que alguém diga não Que não, que não vai Que não, que não, que não, que não vai ficar com ele E você passa e não disfarça E logo acha uma menina afim Por onde vai, mete a colher Não é homem de uma só mulher E ele traça e não disfarça E logo acha outra menina afim No ar, poador, búzios onde for No farol da barra todo mundo para para encontrar um grande amor E ele vai te tentar Até você dar o que ele quer E ele vai te tentar Te alucinar até poder te pegar E ele vai te tentar Te alucinar até poder te pegar E aí E aí E aí Obrigado.